Salve galera do canal Integral TV, hoje a gente está aqui comigo para mais um dia de preparação, vocês vão me acompanhar e saber mais ou menos o que eu faço. Iniciei a minha preparação tem poucos dias, oficialmente agora o pré-contest, então na minha primeira refeição, seis ovos inteiros, apenas isso. Estou em São Paulo, na casa de um brother, passei aqui uns dias, logo menos vai ter o Brandão Classic também, lá em Curitiba, vamos para lá. Inclusive esse meu brother, que eu estou aqui na casa dele, ele vai competir lá, quero mostrar ele para vocês, o moleque é o MinSiziki, que está com shape top. É isso aí, só acompanha que hoje tem bastante coisa para mostrar para vocês. Então, como eu falei para vocês, esse aqui é o Pedro, ele que está me recebendo aqui na casa dele. meu brother e também atleta do Felipe, só que ele vai competir agora no Brandão Classic, está se preparando. Mostra aí o shape, como é que está ali lá. O moleque tem só 19 anos, já tem um monte de título aí na ponta, e está indo buscar mais um, a gente acredita nisso. Costas, eu acho no shape dele, o ponto mais forte, eu acho que é a dorsal, né? Costas, e é onde mais conta hoje em dia na categoria, na minha opinião, é o que decide o game. Trabalho foi feito, né? Está sendo feito, né? Agora é só não errar, finalizar bem e chegar lá na... O que dava para fazer, já foi, né? Agora é só muita dieta. Eu estou aqui já tem uns 4, 5 dias, acompanhei ele, vi ele fazendo tudo certinho, eu não errei nada, eu não errei focado, levo a sério e está indo bem, tá? De verdade, eu mesmo. Vamos para cima. Tem que seguir, né? Deixa eu ver agora, vou comer lá, que eu estou no meio de fome. Acabei meu aeróbico em jejum, né? Já fiz, e agora é a minha primeira refeição, tá? Viu, esperando? Bom, esse daqui é o meu de jejum, primeira refeição, né? Eu estou meio... Meio não, né? Eu estou viciado com esse daqui, ó. O EAA9, que são vários aminoácidos, tá? Aqui tem leucina, isoleucina, valina, metionina, entre outros. E, cara, é a primeira vez, é a primeira vez na vida que eu tomo esse tipo de coisa e gosto. Quem está ligado como é tomar BCAA, essas paradas de aminoácidos, sabe que é azedo, amargo. Só que esse daqui não, cara. Esse daqui dá vontade de tomar toda hora, e é isso que eu estou fazendo, ó. Pode ver, já está acabando, inclusive. Estou ficando triste. E olha, eu estou pedindo vários botes. Ômega 3. E a L-carnitina, que eu tomei no pré-AID. De verdade mesmo, pode tomar que é bom. Inclusive, tem uma estratégia que eu já fiz, que é você tomar aminoácidos junto com as refeições, ó. Me foi passado. E, cara, na época era muito ruim. Eu não... o BCAA não descia, sabe? Era BCAA pool e tal. Agora eu estou fazendo isso com isso. Muito gostoso. Está sendo fácil. E dá para usar no canterino também. Eu tomo. Eu deixo uma garrafa dessa. E vou tomando durante o treino. E outra coisa que é legal falar dele, é que ele é azar açúcar. Então, para detox. Bom, é isso. Agora estamos aqui na moca. Falei que ia treinar com ele. Estamos aqui. Vamos mandar um treino de costas. Bom, como ele disse para vocês aí, vai iniciar a dieta, a preparação agora. Com tudo. Não há lugar melhor para fazer isso do que aqui na nossa casa, na casa dos monstros. Só que antes a gente vai ter que dar uma aquecida aqui no manguito. Bora. Eu começo? É, vai para cima. Caralho, eu sou muito duro, cara. Vai, balançando. Não. Não deu muito certo esse aquecimento, não. Tem que ser não treino agora. Treinar mais. Mas vamos aquecer, então. Vamos fazer o seu treino. Já que você começou a preparação e tal, para eu ver como é que você treina, para mostrar para a galera também, como você costuma treinar. Só que vamos incluir barra fixa nesse treino. Eu não começo aquecendo na barra fixa, treino realmente, eu começo aquecendo na barra fixa. Agora eu estou com uns. Não costumo aquecer na barra fixa, por conta do peso, mas vamos começar. Vamos aqui para isso. 130 quilos na barra fixa. Está chateado aqui o zombrinho, fica doendo depois. E aí E aí E aí Qual que é o legal desse exercício? A ideia, que muita gente às vezes acaba errando, é em jogar muito a tensão para os braços. Então, qual que é o segredo? É a depressão da escápula. Você focar no exercício e fazer com as costas e não com o braço. Você deixa mais isoladas as costas assim, ativa menos o seu braço. Entendeu? Deixa eu ver se mostrando ficou melhor. Depressão. Stage. O movimento, você faz todo com a sua escápula. Depressão e a adução da escápula. O braço, você só usa para segurar e faz o mínimo de força possível. Agora é a mesma fita, só que para a parte de trás. Está muito diferente do treino que você faz? Ah, é um pouco. O rei, ele me falou. Aqui, como ele costuma treinar e tal, ele propôs para eu passar os últimos três exercícios. A gente aqueceu na barra, fez duas maneiras de pulho diferentes, mas com o mesmo estímulo de intensidade. Aqui, os próximos três eu vou passar para ele. A gente vai fazer uns movimentos meio diferentes, além da angulação do movimento, também por conta dessas barrinhas aqui, que a gente trouxe lá da gringa para deixar aqui na APA. Ela já traz um diferencial para o treino, que não é toda academia que tem. Mas na sua academia, se você quiser fazer isso, coloque duas... A de unilateral, sabe? Coloca duas. Aí vai ficar livre a angulação. Você mantém a angulação assim. E a pulia está lá em cima. Não acaba afetando o ângulo de tração dela, mas acaba mudando bastante o ângulo aqui, porque ela está lá longe. Um, dois, três. Um. De 12 a 15 repetições, dois ou três segundos de isometria no final. Aqui, quanto mais você conseguir ajoelhar para baixo dela, é melhor. Tá bom, a angulação? Pode trilhar mais para trás para você. Isso aí. Aí vai dar a frente. Isso. Segura três. Ah, segura. Sem trânsito. Trás até embaixo, sem trânsito. Isso. Pode inclinar mais, meu irmão. Pode inclinar aqui. Isso. Aí, agora foi. Um, dois. Não, não, não. Puxa, puxa. Um, dois. Boa. 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 Primeiro exercício, fizemos a movimentação controlada com uma isometria esmagando. Aqui a gente vai fazer, manter o controle, só que vai botar carga, já é um estímulo diferente. O máximo de carga que der para fazer sem roubar. Naquela mesma coisa que eu falei do vídeo, sair com um torque da musculatura, não tranco. Aqui é a mesma coisa, sem dar tranco. Vai botar o máximo que der e na saída do exercício, tipo, depois da metade, no finalzinho, você pode até dar o tranco. Mas na saída do exercício, na hora que o braço vem até a feira metade, e a escápula, você fecha. Aí aqui você contrai, volta, contrai, pá, fecha. Deu para entender? Acho que deu, né? Você controla o movimento, não ele te controla. Você vai puxar, mas sem treze. Ó, tipo aqui, ó. Tá pesado, ó. Filma ali. Tá com tudo, tá, ó. Faz tudo, ó. Vai trazer. Ó. É diferente. É isso, tenta fazer. Siga um pouco perto. Aí. Aí você vai puxar devagar até a sua cor, não passar um pouco doido aí. Vem puxando, puxando, puxando. Agora vai pra. Aí. Isso. É pra ficar pesado mesmo. Deixa ficar pesado. É. Não é diferente? É diferente. Não é um estímulo que a galera não tá acostumada nem a ver, nem a tentar fazer. Colocar a carga e sair no torque devagarzinho. Só que se eu fosse fazer mais um, eu ia roubar muito. Eu costumo trabalhar um exercício de cada estímulo. Entendeu? Você coloca muita carga e se refina no outro. Outro, refeição, outro muda a movimentação. Entendeu? Aqui você tá trabalhando carga. Um outro faz droga. É. Aqui a gente trabalha mais o torque do músculo mesmo. Se você treinar bastante, dessa maneira, você vai perceber que as cargas começam a aumentar muito mais, principalmente em costas. Isso tira a força. Porque a gente tem o costume de fazer o quê? De vir aqui, bum, puxar na lombada, aqui no braço. É. Encostas sempre aqui, você tira totalmente isso. O torque do seu músculo, a mesma coisa que quando você vai fazer uma rosca concentrada ou uma rosca 45 no banco, você diminui o peso. Por quê? Porque se o braço tá esticado, se o braço tá esticado, tá isolado, ele sai do torque, só do músculo. Se você começar a trabalhar o torque, nem que seja só esse daqui, com bastante carga, você vai ganhando muita mais força. Porque aí o torque, você vai aguentar, aqui que é o pesado. Na hora que você tá aqui em cima, você tem força pra subir 20 quilos. Mas na rosca, às vezes, você vai aguentar no torque e levantar 10. Se o seu torque ficar forte, você consegue ir trabalhando mais carga, você progrede carga. Mais uma vez, pra quem não entendeu, essa dica é bem importante. É bem valiosa. Aqui, ó. A escápula aqui. Vou, voltei tudo. Essa saída aqui, ó. É devagarzinho. Vem, 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 vem. Puxa. Volta na moral. E... Puxa, puxa, puxa. Encaixa a escápula. Puxa. Volta na moral. Esse exercício é muito bom. Esse estímulo é muito bom, né? Mas eu gosto dele, principalmente, nesse exercício. Que é um dos exercícios que eu não sei você, mas eu sinto mais conforto atiricular nesse exercício, no treino de costas, né? É assim, remada cavalinho. É um dos exercícios que... Até mesmo aqui. Se eu quiser forçar muito, assim, tal, acaba forçando um pouco o joelho, cervical. Nesse daí, eu fico tranquilão. Eu ia sugerir uma remada curvada com barro, mas o Rei falou que ele queria um exercício que estimulasse bastante a região escapular e do miolo das costas. A gente já passou esse exercício, eu e o Renatão, uma vez pra vocês, mas eu vou passar pro Rei agora. E é muito, 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 muito bom, mano. Parece um pouco a angulação daquele outro, mas não tem nada a ver. Aquele outro, a gente tava puxando aqui embaixo, de uma polia lá de cima. Esse, a gente não vai trazer o braço assim. A gente vai fechar ele aqui, ó. Isso. Esse é a pegada. Essa é a pegada. Então, se você quiser esmagar o máximo que você conseguisse. Não com o cotovelo muito pra baixo, nem arqueado. Esmaga bem essa parte aqui, né, o homeboy. Aqui uma variação que a gente pode fazer diferente é 20 repetições com um movimento constante. Já vai ser um número um pouco maior do que a gente fez nos outros exercícios. Já muda o estímulo. Isso aí. Movimento contínuo. Isso, contínuo. Tenta fazer mais devagar a puxada. Começou o trampo agora, mas já dá pra ver bem detalhado as costas dele. Aqui, aqui. Aqui, aqui. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Vai correr agora pra fazer a terapia. Já sofri no treino. Agora é na mil passa-aulas. Você já fez cola já, né? Esse treino aí a gente foi meio devagarzinho. Próximo você já vai treinar no nosso estilo aqui. É bom voltar jogando pingue-pongue. Demorou, vou aprender. É nóis. Valeu, vamos. Vai lá, boa sorte. Segura a dieta nessas festas aí. Deixa que eu como lixo por nós dois. Boa, boa preparação. Eu como dividir bico por nós dois. Bom, rapaziada. Atrasamos, mas chegamos. Estamos aqui com a doutora Camila Pina. Ela que vai fazer em mim a miofacial. E ela vai explicar do procedimento também. Porque eu não entendo o que a gente vai tá fazendo. Meu nome é Camila Pina. Eu sou fisioterapeuta. Trabalho com algumas técnicas. Não só com liberação miofacial. Quiropraxia, osteopatia. Agulhamento do dry need. Inventosas. E aí a gente vai usar as técnicas que forem necessárias. De acordo com o que for preciso ao longo da sessão. A gente teve uma conversa já antes. Ela explicou como funciona tudo. E eu expliquei também mais ou menos o que eu queria melhorar. Sim. Então, agora, tirar a camisa. A cabeça que não foi. Se tiver algum ponto que te incomoda, você... Eu vim direto que o treino me somou alguma coisa? Não. Às vezes, depois do treino, quando você vai fazer uma sessão. Até por causa da inflamação, né? Do treino. Tá um pouquinho mais dolorido. Você tá um pouquinho mais sensível, né? Mas é interessante até porque desperta um pouco do asculático e tudo mais. Mas com o resultado da sessão, isso não faz diferença. Eu vou fazer uma ajustada geral ali nessa parte de bloqueios articulares, bloqueios ossos, pra gente desbloquear isso, pra gente ligamentar, pra ganhar mobilidade. E agora a gente vai começar fazendo a liberação miofacial nos pontos que ele tem que enfatizar mais. A liberação miofacial, ela tem muitos benefícios pro atleta ou mesmo pro praticante de atividade física a nível amador. A fascia é uma parte do músculo, que também é responsável pela força muscular. E quando ela tá muito aderida ao músculo, ela diminui a mobilidade, restringe o movimento, restringe até mesmo o crescimento do músculo. Então a gente usa muito a liberação miofacial no atleta, no praticante de atividade física, porque dá mais mobilidade, consegue se posicionar melhor pro treino, consegue ter uma melhora de força, de rendimento. Ajuda na recuperação do treino, então você consegue treinar melhor, né? Você consegue romper melhor as fibras durante o treino? É, você consegue ter um rompimento melhor exatamente porque você trabalha com uma melhora da sua performance, né? Com uma fascia mais solta. Eu me sinto bem mais solta. Com couro, com costas. Com costas eu tava me sentindo um pouco travado. Parece que ficou mais leve. Fica mais leve, é. E você vai perceber a diferença agora no próximo treino, né? Sim. Agora no próximo treino, principalmente, você vai perceber a diferença pra treinar, a diferença de força. Você vai perceber que vai ficar mais forte. Pra treinar vai pegar mais peso. Pra conseguir fazer de uma forma mais eficiente. Tchau.